Salve, salve galera! Eu sou o Marcos Medeiros do Distrito 22. O vídeo de hoje vem junto com uma pergunta para saber se você conhece ou se já ouviu falar na ADI 7334. Se você não sabe, a ADI 7334 foi protocolada pelo Instituto Brasileiro do Tiro no STF no dia 9 desse mês, 9 de janeiro de 2023. E o Instituto Brasileiro do Tiro tem à frente o meu amigo, meu irmãozinho Renato Alves. Para quem não conhece o Renato Alves, ele é presidente aqui do Clube Parabelo, aqui na cidade do Rio de Janeiro. É um clube bastante antigo e ele tomou a iniciativa de fazer o lançamento dessa ação direta de inconstitucionalidade no STF. Já foi protocolado, então está lá, é fato. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, nem qual é o prazo que vai ser julgada, se é legítimo ou não, esse pedido. Mas a gente sabe que é uma ação, dentre outras que possivelmente virão a surgir. Então, essa batalha precisa ser lutada a várias mãos, não em uma mão só, achando, ah, eu sou o salvador da pátria, eu resolvi tudo, porque a gente sabe que não vai se chegar à conclusão alguma, mas uma batalha que é travada em diversas frentes de batalhas. E essa é só mais uma delas. O pedido já está lá, já está lá protocolado, aguardando provavelmente o fim do recesso judiciário. Recebeu como relator o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes pegou a relatoria. Enfim, então não esperem coisas boas. Se tivesse caído na mão de um... O Cássio Nunes ou esse André Mendonça, talvez tivéssemos até uma possibilidade de uma chance de sucesso aí nesse pleito. Mas, como a gente sabe, esse Gilmar Mendes é um cara completamente desarmamentista também, com viés ideológico muito forte, enfim. Mas é necessário que a gente marque território, dizendo que não tem ninguém morto, não tem ninguém dormindo. E a gente está atento a tudo que foi feito e precisa ser corrigido, tá? O Renatinho não pediu para que eu fizesse nada, mas eu achei no direito, na minha obrigação de estar divulgando isso. Ele não falou nada, eu não sabe nem que eu estou fazendo esse vídeo. Mas para você, meu irmãozão, um abraço. Obrigado aí pela ajuda, obrigado pela força. Conheçam lá a página do Renato, do Instituto Brasileiro do Tiro. Tem um perfil lá no Instagram, tá? Só procura lá Instituto Brasileiro do Tiro, dá uma força lá, se inscreve lá no Instagram. Todo mundo precisa de ajuda e o Renatinho, nessa hora, também precisa de apoio e de pedidos de agradecimento para que a gente se sinta satisfeito de ter feito algo em prol da nossa causa armamentista, tá bom? Vídeo curtinho só para dar esses esclarecimentos, tá? Eu acho que o Tony Santana também deve lançar nos próximos dias aí uma ADI. Provavelmente mais alguém também de iniciativa própria vai fazer. Enfim, todos os que fizerem, se eu tiver conhecimento, vou estar aqui relatando para vocês e vou estar pedindo para que vá lá no perfil dessa galera para poder dar um apoio lá também, tá bom, galera? Então vou ficando por aqui, pedindo agora um apoio para mim. Quem tiver gostado do vídeo, porra, deixa o like aí, compartilha, curte e deixa um comentáriozinho, tá? Isso é importante para a gente poder manter o engajamento aqui no YouTube, já que ele está descentando a lenha na gente e a gente poder manter a nossa cultura armamentista viva, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.